... do nosso deputado federal Arnaldo Jardim, nós estamos aqui hoje assinando junto ao governador Dória o recapeamento da vicinal Guaraci-Uzina Vertente. É uma grande conquista e vai ajudar muito a produção de Guaraci e escoamento. E agradecer mais uma vez o empenho do nosso deputado em relação ao nosso problema dos recursos hídricos, da queda do nível do reservatório do Marimbondo, que vem fazendo um excelente trabalho. Amigos de Guaraci, é uma alegria estar ao lado do Marcio, ao lado do Renato Azeda, nosso prefeitão. Hoje mais uma conquista, a ligação, recuperação da vicinal que vai até a usina Vertente. E esse assunto que o Renato falou, nós fomos juntos em Brasília, no Operador Nacional do Sistema, a semana passada reunião do Ministério de Minas e Energia com a Secretaria de São Paulo, com o secretário Marcos Penido, com o secretário Itamar Borges, da Agricultura, para discutir a crise hídrica, para garantir a recomposição, mesmo que parcial, da represa de Marimbondo, para poder trazer tranquilidade à nossa população. Estamos empenhados junto com o Renato Azeda. Prefeitura de Guaraci, cuidando das pessoas e construindo um futuro melhor.